Bom, gente, não é só de brincadeira que vive esse jornal. Morreu, na manhã de hoje, o empresário Roberto Jotão Geraldo. Ele foi o primeiro prefeito eleito pelo voto popular no município de Jiparaná. Jotão, que ajudou a construir a cidade na década de 60, seguiu na política até o ano de 2000. Terminado o mandato, ele deixou a política para cuidar da família e de suas empresas. O velório do ex-prefeito Jotão Geraldo está sendo realizado no saguão da sede da Câmara de Vereadores de Jiparaná e o sepultamento está para acontecer amanhã. O sistema e imagem de comunicação manifesta o seu pesar, as suas condolências aos familiares e amigos e à população de Jiparaná pela perda do empresário e político Roberto Jotão Geraldo. O Roberto Jotão Geraldo foi uma figura histórica. Eu aqui, quando cheguei a Porto Velho, em 82, e a gente ouvia muito falar sobre o que acontecia em Jiparaná, e o Roberto Jotão Geraldo era uma figura exponencial, até porque foi um dos pioneiros de Jiparaná. E ele realmente tem um papel importantíssimo, fundamental, na construção da cidade, no crescimento da cidade. Sempre foi uma pessoa muito ouvida pelos políticos que vieram depois dele. E, inclusive, foi muito próximo do governador Jorge Teixeira de Oliveira. A gente, mais uma vez, lamenta profundamente a partida de Roberto Jotão Geraldo.